Pessoal, vamos virar a página aqui, trazer um assunto mais nosso aqui do dia a dia. Olha só, usuários e moradores das proximidades de duas estações do metrô de Belo Horizonte voltam a pedir socorro, não é de hoje, já aconteceu outras vezes, diante de um mau cheiro insuportável. A região também está infestada de mosquitos e moscas. Nossa reportagem foi atrás do assunto, tentando entender de quem era a culpa nessa história, o que estava acontecendo na linha do metrô. E nós descobrimos que o problema não é no metrô, mas na linha, Eduardo pode me corrigir se eu estiver errado, numa linha paralela ao metrô, que é a linha de trem de ferro que transporta mercadorias para lá e para cá, da empresa VLI, a companhia que administra a ferrovia centro-atlântica. Ela, inclusive, confirmou o derramamento de soja na linha, na linha férrea, na região dos bairros Cidade Industrial e Vila Oeste, aqui em Belo Horizonte. No entanto, diz que é consequência de vandalismo, que colabora com as investigações. A empresa informa ainda que a limpeza da linha férrea é feita com regularidade. Ô Malco Camargos, eu não sei se você já sentiu o cheiro de soja, depois que ela fica no chão e é molhada pela chuva, como está caindo agora, é insuportável. Ô Júnior, basta você deixar uma frigideira, né, no seu forno por dois, três dias, que você vai vendo o que é o cheiro de soja. Imagina isso, sob o sol e sob chuva, imagina isso com o trem passando em cima e passando, produzindo ainda mais odor. Um descaso, uma falta de responsabilidade de uma empresa privada com a cidade de Belo Horizonte. Ô Rita Mundim, não é a primeira vez que isso acontece, vira que mexe, os ouvintes ligam pra cá reclamando, tá acontecendo muito, a empresa tá colocando a culpa em vandalismo, mas não explicou muito bem que vandalismo é esse, não. Eu fico com uma pergunta aqui, Júnior, desculpa a minha ignorância, e a quem cabe fiscalizar as condições de trafegabilidade dessa empresa? Porque é claro que isso é uma questão até de saúde pública. Então, sinceramente, eu gostaria de saber quem é que tem a obrigação de fiscalizar, e se for o caso, de punir a empresa por esse descaso no transporte dessa carga. Isso deve acontecer, isso deve ter em contrato. Fica a minha pergunta aqui e a minha ignorância aqui no ar. Vou responder pra Rita com um axômetro. Ô Júnior, a cidade é um grande condomínio, certo? Certo. O prefeito é o quê? O síndico. O síndico. Como a cidade é muito grande, criou-se no passado nove regionais que são os subsíndicos. Isso é tarefa do subsíndico. O prefeito anterior, o Calil, acabou com as regionais. Acabou com a importância, parou de cobrar. Nós estamos falando disso tem dois meses, Júnior. Agora você imagina agora que o sol tá a mil por hora. O povo sofre demais. Mas a companhia, de repente, tem razão. Porque tão subindo nos vagões pra tirar, como fazem com o Guza, pra roubar. Então seria o caso de quê? Polícia. Se você for na polícia, a gente faz o que pode. Faz quando vai lá. Então quem é que tem que mediar o entendimento? Quem tem cobrado a companhia, cobrado a polícia, segurança? Quem é que tem que fiscalizar pra responder? O subsíndico. O subsíndico. Chama o síndico. Te maia. Ô Eduardo. Oi. E a gente tem que lembrar que isso é uma concessão, né? Isso. Então a gente tem que ver também o contrato de concessão e prestar atenção nos próximos ou fazer um adendo, uma cláusula nesse contrato, pra que as coisas não prejudiquem a população aonde a linha passa. É. Agora, a cidade, se você concorda comigo, quem manda na cidade é o prefeito, ou deveria. E se a linha passa? E a gente for lá, sabe o que eles vão falar? Eu aposto, o Rita, que eles vão falar que é gente que tá subindo no vagão pra roubar. Porque tão fazendo isso. Fazem. Aí, não é isso? Aí é polícia. A polícia fala que não pode nem ficar 24 horas em cima do vagão. Então a prefeitura tem que mediar. É. Ô Ricardo, a fiscalização mesmo, por ser uma concessão, é da NTT. Né? São as agências reguladoras que foram criadas para fiscalizar as privatizações que foram feitas lá na época do Fernando Henrique e tal. Só que essas agências... Desculpe. Todas aparelhadas, claro. Não é? Eu acho que aí a gente tem que... É quase que uma conta, né? A ser feita e a ser creditada nas costas, não de uma só pessoa. De fato, há muito lixo e há uma parcela de culpa da população também nessa questão do vandalismo. Sim. A gente não pode... Mas isso não tira a responsabilidade dessa empresa pela soja derramada. Eu acho assim, sabe? Quando você junta falta de educação da população, quando você soma isso ao desleixo de uma empresa, da iniciativa privada, como é o que está acontecendo, e com a leniência do poder público, dá no fedor mesmo, Júnior. Não tem outro resultado, não. Igualzinho o anel rodoviário. Igualzinho. Um montão. A área do DENIT, tem uma concessionária que é a via 040, tem policia, é o estado, polícia rodoviária, para estar dentro do município. Virou avenida. A carreta fica lá o fim de semana inteiro e ninguém desvira. E aí fedou. A cidade está fedendo por causa disso. É.